É rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Tá ficando, tá gravando hein Fazer um vídeo na GoPro que você sempre me pede Meio que a sequência do vídeo passado né Já saímos de Londrina, passamos Sertanópolis Tamo chegando aqui na divisa que está de São Paulo já Aqui tá tendo as obras aqui do Trevo De boa numa boa, 6h40 Da tarde pra noite né, de um domingo Não sei que dia que vai sair esse vídeo, mas tamo gravando no domingão, fechou? Vai deixando o seu like que ele é muito importante, fortalece muito o nosso canal Deixe seu comentário aí embaixo também A dupla da discórdia tá na pista, os carros do horário hein Fala embaixo, ó o canaveirão Ai... Baguaozão Olha aí puxa peso com força hein Ele tá doido Tomara que esteja gravando certinho aí rapaziadinha Desviado a obra aqui Vai estar vindo logo atrás ali Tá um bastante caminhão Hoje Tá devagarote o leireado Tá bom rapaziada Direcionado em busca do Campinas Prolongamento, procedimento Rapaz do céu, abençoe a viajada Olha o pai ali Olha Olha essa cena rapaziada Você tá doido Cor do sol lá atrás É os Garcia aí se botando Meus amigos, deixa o likeão aí no vídeo Olha a coisa linda lá no retrovisor O sol vai se despedindo A noite vai entrando E a madrugada vai comendo Tamo junto Tomara que o ângulo da câmera esteja bom Não sei como é que tá o ângulo Tomara que esteja bom rapaziada Tô regulando aqui Tomara que esteja dos conformes Tá bom? 712 meu iPod Em busca do Campinas aí Pra fazer o vídeo Da pintura do NH Depois vamos revelar a cor aí Vai tá meio que no segredo aí Rapaziada Nós tava meio que se decidindo Igual cor que ia ser e tal Agora amanhã vamos fazer a pintura Já tá tudo preparadinho O camelo já tá sem a gabina de cima Tá só esperando eu ir Já faz uns 10 dias já Mas como eu tava meio sem tempo Fizendo aquela viagem do Juazeiro Aí não deu pra mim ir lá antes Mas tomara que esteja bom a filmar Faz tempo que eu não gravo a noite Pra GoPro Tomara que dê certo Espero que vocês gostem Aí eu vou Vou revezar nos vídeos aí Vou intercalando Alguns eu faço na câmera Aqui ó A câmera tá aqui ó Os vídeos que for mais apresentativo Essa câmera eu faço na câmera Os vídeos conduzindo Como eu tô sozinho A Rô não pôde vir Ela foi pra casa dos pais dela A Rô é de Curitiba Rapaziada Daí ela foi pra casa dos pais dela Aí como eu não ia ficar em casa Eu vou ficar vários dias viajando Eu acho que mais de 15 Aí pra não ficar ruim nós dois Que daí ela foi pra casa dos pais dela Tá rapaziada Quem perguntar sobre a Robertinha Viana Saudade da ela já rapaziada Ali é parceira Parceria O banco do Caruana tá vazio hoje Mas tá tudo certo Deus sabe as coisas que faz Não é verdade meus amigos Então vamos aqui Daqui a pouco vamos passar o pedágio ali Um dos pedágio mais caro É um roubo esse pedágio aqui Ele é mais de 20 reais por eixo Eu acho que ele é 22 21 e pouco por eixo Eu acho que é mais de 20 Pelo menos era né Vou baixar o vídeo Pra vocês escutarem um pouco mais O ronco do caminhão Estamos aí no 5 Viu nós chamando 5 Vocês já sabem aí né E é isso aí rapaziadinha Graças a Deus aí começando as viajadas Na dupla Na parceria aí Deu juntamente o pai Daqui um dia o azul não tá na pista hein Aí vamos ter motorista novo Pro 112 aí Aguardem novidades Eu vou pegar o azul Pra dar umas viagens né Aí vou apanhar o motor no 112 Pra nós andar junto De ponta Fazer os horários aí Esbanjando o talento Nas BR Nas madrugadas Aí eu quero ver se eu faço Uma viagem lá pro Juazeiro Lá Pra ficar legal Vamos ver Já pensou apesar dos dois caminhões Subindo pro Juazeiro O 43 e o 112 Boa noite 112 pode Boa noite Tubarãozão de ouro Tá bom meu Estamos aqui na frente Papai na retaguarda aí Em busca do Campinas Positivo Como é que tá a rodagem? Uhum Abraça aí Quem tá contato Acabou de passar aí Vamos ver um abraço aí Tudo de bom aí Boa semana Boa noite de domingo E tudo de bom Ó tem que ver os comentários aí Tá bom Faz tudo libertado aí Só voltar pra correr Pega ele né Gui Uhum Ahi ó Já vai tá Meu filho Eu pego Pega e devolva já Deixa eu rolar a palavra Deixar o carro Tá bom Tubarão Fica lá pelo nosso Comentário aí Fala lá no amigo aí Tá bom Vai que vai Deus abençoe aí O treinheiro aí Tá bom Vai É a mata aí Até a próxima Se Deus quiser Tudo de bom Olá Bom 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 Abraço aí Vamos seguindo aí Curtindo que é o que liga Vai ter viajado pra vocês Eu vou ter ali na cidade de vocês Ali Tá bom Tapou a longa Lá pro tal das quadras Doze Olha pra ela Tem tudo de bom Tá bom Meu jovem Boa chegada do Londrina Boa chegada no Cascavel Também Rapaz do céu Benção Benção E o Ben E o Ben Teve É o pai Escutou o Ben Teve É o neguinho Primavera Chama que chama Meus amigos Rapaziadinha do YouTube Vamos passar o Robajo Aqui Chama ele de Robajo Né É o Robo Quer ver ó Ó Comercial por eixo 21 e 50 Falei? A média de 21 e 22 Aí É pra acabar Rapaziada Imagina o nove eixo Aqui o tanto que não para O tanto que não paga Né Não para Que não paga O 112 cobra 3 eixos Como eu estou vazio Eu levantei um Do meio aqui Eu levantei O FH paga 3 também Porque ele ergue O truque Né E 2 da carreta Ele fica com 3 no chão também Fica 2 do cavalo E 1 da carreta O meu é 2 do cavalo E 1 da carreta também Então Vamos pagar 6 eixos aqui 6 vezes 2 São 12 Dá uns 125 reais Mais ou menos Os dois caminhões Aí eu acho que eu vou De Raposo Rapaziada Eu ia de Castelo Mas eu acho que eu vou De Raposo Tavares Aí Porque Paga menos pedágio A Castelo É muito pedágio Como nós está indo vazio Aí complica a estação Ai meu Deus Sem parar Tá parado O sem parar Parou O que era Sem parar Parou Mas é isso aí Vamos de boa Na boa Vamos sair aqui Do pedágio Dando aquela Aceleradinha E é isso aí Começamos o vídeo Dia a dia E vamos finalizar ele No início da noite Tudo certo Rapaziada Nem deu tempo De lavar o caminhão Também Tomara que esteja bom O ângulo aí Pelo amor de Deus Olha os meninos Olha os meninos aí Eu paguei a fatura Do sem parar Eu tinha esquecido Eu paguei Já é no débito em conta Aí eu parei De ficar andando Com dinheiro Rapaziada Parei de ficar andando Com o dinheiro na mão Nossa É verdade Não peguei nem um centavo Eu vou achar um caixa eletrônico Daí eu tiro Eu sempre ando Com a micharia Com a micharia Só pra pagar um borracheiro E coisa Eu não ando com dinheirão Não rapaziada Perigoso Deus do livro Mas vamos aí Começando a noite Aí rapaziada Agora vai dar boa Travessar a divisa Aqui no estado de São Paulo E vai ter dois guardas Aqui agora Paga as luzes aí Que tem dois polícias Aqui O pai fica perdido Com os foguinhos Ele nunca teve Aí eu vou lembrar Ele que ele esquece Mas daqui a pouco Ele tá ninja Apagar o foguinho E tal Deixar o caminhão Originalzinho Evitar problema A suspensão A ar tem um lado Que não tá levantando O botão tem hora Que faia Funciona quando quer Olha que merda Levanta filha Só levantou um lado O outro lado Ela não levantou não Deus quebra a mola Que pega o para-choque Vai acabar A viatura tá acesa ali Os guardas não tá não Tá de boa Agora levantou Agora levantou a frente Quero mandar um abraço Para todos os policiais Tanto militar Quanto estadual Federal Que acompanha meu trabalho Tem vários que assistem Meu amigo Felipe Pelares Policial também estadual Gente boíssima Honestidade 100% Pensa num rapaz 10 Um grande amigo meu Também Tô ligado que acompanha Os vídeos aí Coisa arada Tá bom meus amigos Um abraço pra geral aí Gibran também Lá da PRF Trabalha lá na fronteira Pessoal 10 Aí honestidade Os exemplos de policial Que o Brasil tem aí Tá bom meus amigos Vamos atravessar a divisa Aqui agora hein Adentrando a estado de São Paulo Vai dar tudo certo Se Deus quiser Ele adquirir Rapaz do céu Tá na frente aí Vai guiando O nosso espaço E o nosso caminho Aqui é um absurdo Você paga um pedaço Ali atrás Já tem outro aqui na frente Um pedaço Na cola do outro Tem pra acabar rapaziada A divisa aí Olha o riozão Viva Minas 112 Caipode Achei bem bacana Que a minha mãe Vê junto com meu pai Aí pra passear Ela quis vim Pra dar uma horta Aí vai dar boa Todo mundo passei a aninha aí Eu mais fico lisonjeado Que foi o fruto do meu trabalho Da minha determinação E com a bênção Nosso divino Pai eterno aí Com a bênção divina aí Nosso Senhor Deus A graça de Jesus Cristo também Eu pude realizar esse sonho E trazer vocês Junto com nós aí Vamos se botando aí Aqui sempre tem uns inscritos Que trabalham aqui no pedágio O pai esquece de ligar o milho Toda vez ele esquece Vai estar bom Daqui a pouco ele Olha que absurdo Um pedágio na cola do outro É um roubo Olha Nós andamos o que? Cinco quilômetros? Nem isso eu acho Não deu cinco quilômetros Já tem o outro pedágio Do estado de São Paulo É um roubo né Mas vai fazer o que? A rota é essa? Tem que passar? Não tem jeito Mas tá bom Rapaziada Eu vou gravando o vídeo Pra vocês aí Vai acompanhando o canal Deixa o like E tamo junto hein Vou criar um Instagram Pro meu pai Assim que eu relembrar Eu vou criar um Instagram Pra ele aí Pra ele ficar atualizado aí Olha os meninos Filhando aí Vamos se botar rapaziada Deixa o like no vídeo E até o próximo Tamo junto E até o próximo